Dança, gatinho, dança É brincadeira, hein? Ele gosta Vamos Demais Poderosa, atrevida Eu não tinha visto Ele gosta Aconteceu Aconteceu Ali atrás, aconteceu um problema comigo Entendeu? Então eu queria fazer uma homenagem Aqui, infelizmente eu tropecei E na hora que eu fui falar amor, amor no amor O dente voou Você vê que acaba todo o glamour sem um dente, né? Olha lá Tá legal, Alessandra? Gostou? Que bunda é essa que você fez? Não Que bunda é essa? É sua? É? Não é sua essa brisa É minha, claro que é minha Não é sua É sim, olha Estamos iguais Vê se a gente está igual Olha a bundinha do Rodrigo Vem aqui Dá um close no nosso rosto aqui Olha aqui Por amor Eu não quero assim que eu tô chamando De mais É brincadeira Que é isso, meu filho? Calma Então, de mais Bora, Vanessinha, vamos dançar? Vamos fazer? Vamos? Com muita sensualidade, né? É hora de Rodrinessa Camargo e Vanessa Camargo Então, solta o som que a gente vai dançar ao vivo Eu tô sofrendo Eu tô morrendo Eu tô correndo atrás de um namorado Eu tô chorando Nem me arrastando Cala essa boca Você está muito enganado Eu tô sofrendo Eu tô morrendo Eu tô correndo atrás de um namorado Eu tô chorando Nem me arrastando Cala essa boca Você está muito enganado Tá pensando que já é dono do meu bem? Só porque eu te olhei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor Eu não esquece que é só chamar que eu vou E se você quiser é só fingir que eu tô Eu não resisto ao seu poder de sedução Amor, amor Debaixo de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E no deste corpo pode corte um coração Com o amigo não Dança, gatinho Dança, ele gosta Que papelão, hein? Poderosa Atrevida Ninguém se mete mais na minha vida Eu tô dançando Tô te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te olhei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor Não esquece que é só chamar que eu vou O que você quiser é só fingir que eu vou Porque eu não resisto ao seu poder de sedução Amor, amor Debaixo de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E no deste corpo pode corte um coração Com o amigo não Debaixo da roupa vive uma mulher Debaixo da roupa vive uma mulher Ele gosta E no deste corpo pode corte um coração Poderosa Atrevida Quem se mete mais na minha vida Tô dançando Tô te tocando Não significa que eu estou Apaixonando Oh, potência Tchau 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 Tchau